Música Tá, a gente tá aqui Oi pai É a segunda vez que ele faz isso E... O título desse vídeo tá o dia 24 de outubro Porque hoje é meu aniversário Eu não sei se eu vou postar isso no dia do meu aniversário Mas eu titulo justamente pra justificar Se eu postar ou não no dia do meu aniversário Que é hoje E eu tô aqui com o Vinícius Tô com o papai Que a gente vai ali no shopping Encontrar os amigos do Vinícius E eu vou de pé neto Porque eu não tenho nada pra fazer em casa Então eu vou sair E vou só pra lavar, pô Tu que não quer lavar, cara Mas, né Quando a gente chega lá Eu volto E é isso Chegou Daqui a pouco a gente volta Que ganha desse campeonato de corrida, Vinícius Bem, eu queria primeiro agradecer A nossa patro... Patrocinadores A Jovem Pan, né A 94... Tem Jovem Pan E a Inobart que ajudou a gente Nessa parte de divulgação E é isso Tá, tchau Tchau Oi, Riton Oi Oi, Vini Oi, de novo Oi, esqueci teu nome Beatriz Beatriz Ai, cara Porra, essa escada aqui é foda Esse é o Vinícius Você já conhece Eu também não, vici Eu não tenho coluna pra isso Eu Vinícius, só outra entrevista, vai Tá ao contrário Vai O que você achou da corrida de hoje, né Você venceu a corrida anterior E após mais essa vitória Você se torna o líder do campeonato O que você acha? Caralho, é difícil, velho É, você sabia que tem um concorrente É, prestes a te ultrapassar no ranking? Pô, merda, hein A TV Eu sabia Falaram agora, hein Merda, hein É o José É José, né O menino lá É, o José O menino lá, José Foi comprar alguma coisa Coxinha Coxinha E eu tô muito desinformado hoje E a gente tá aqui andando nos lugares O município, mas agora eu vou rolar com quem? Com as parças Não tem o que fazer Mas quando eu tiver alguma coisa interessante pra mostrar Tirando eu É, eu vou Pô, olha aí, autistinha Mas, Victor Parece a Deus Faz uma Tirada de óculos sensual Pra eu botar no início do vídeo Uma capacita Nossa, esse vídeo é praticamente sensual do Victor, né Tipo, chama Davi Dá só pra mim Vai Chegou Tu juro que é, né O que é isso? Pô de queijo é melhor Pô de queijo Pegou metade do teu arroz só Caralho Dejuícente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos abrir Ei, vamos Nossa Lembra do vídeo que a gente faz o câmera lenta? Tô muito fácil Tem um vídeo Eu abri um negócio de câmera lenta Vou fazer isso no vídeo É isso aí, galera A gente tá aqui A gente pediu Demorou sete dias pra chegar A gente vai fazer aqui O unboxing O unboxing da coxinha, beleza? Tem uma ferramenta Tem uma ferramenta muito complicada de abrir Parece algo desenvolvido pela NASA E abriu E muito obrigado Ah, eu esqueci Passa no canal do Vinicius Ela vai, ela vai tentar acertar Essa hora que eu boto a música A senhora que eu boto a música Eita Tá mariu, Ana Cadê? Ah, tá, já tá lá dentro Depois do unboxing da coxinha Fechou Fechou Eu duvido Matheus Ele é cara de Matheus Duvido, eu duvido Tu lá, mulher Te ama Eu não tenho coragem Olha, mas dessa vez Faz assim, ó Fui. Fui, defesa. A minha barra tá me sentando a dele. Faz de novo, Tukara Samar. Eu não posso, meu pai vem aqui me pegar para a gente ver a câmera. E aí galerinha? A gente está falando de uma gameplay, Paraguia do Poco. Tirar uma churipa da Vídea. Eu estou falando da Vídea, daqui Vídea. Levanta o braço que eu não quero bater assim. Vou bater de volta? Ele vai. Só se tu quiser. Isso foi bem inútil. Isso foi um efeito sonoro de estalo. Olha meu dedo, meu dedo também. O dedo dela é que está forte. O dedo dela é que está forte. Isso foi bem inútil. O dedo dela é que eu não quero bater. O dedo dela é que eu não quero bater. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tenho aqui alguém que me coloque. icoidade... Ah, deixa eu ir ao errado. Já faço a faca. Ok, ok. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL